Bom dia a todos que estão aqui assistindo, eu sou a Bárbara Paixão, nutricionista e hoje eu faço mestrado na UFG, no PPGNUT, no Programa de Nutrição e Saúde. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos alimentares, mas vamos focar na anorexia e na bulimia nervosa. Eu vou dar toda a aula, mas se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, podem colocar no chat que no final eu respondo para vocês, tá bom? Bom, primeiro, o que seriam então esses transtornos alimentares? São quadros psiquiátricos que afetam principalmente adolescentes e mulheres jovens. Recentemente, homens e mulheres com mais de 40 anos também têm buscado tratamento, mas o público principal são realmente as mulheres, adolescentes e mulheres jovens. Eles atingem de 90 a 95% das mulheres e 5 a 10% homens. Em sua maioria são jovens homens brancas, de médio ou alto nível socioeconômico e com uma idade ali entre 12 e 18 anos ou mais. É a terceira doença crônica que é mais prevalente em adolescentes no sexo feminino, depois só da obesidade e da asma. Esses transtornos, eles são responsáveis pelo maior risco de mortalidade entre todos os tipos de transtornos mentais. Aqui, eu trouxe alguns dados epidemiológicos a nível internacional, então esse primeiro, que são dados bem interessantes, esse primeiro cartaz, ele traz estatísticas de doenças mentais relacionadas, na verdade, transtornos alimentares e doenças mentais nos Estados Unidos. E aí mostra que um estudo, né, feito com pessoas hospitalizadas, por causa de um transtorno alimentar, 97% dessas pessoas, elas tinham uma outra desordem mental, né, associada a esse transtorno. É um valor muito alto. 94% dessas pessoas também tinha maior, né, maior predisposição à depressão. Um terço das pessoas que têm o transtorno pica, elas também são diagnosticadas, em sua maioria, com depressão. 69% dos pacientes que têm anorexia nervosa também têm o transtorno obsessivo compulsivo associado. 81% das pessoas com bulimia nervosa também têm ansiedade, sofrem com a ansiedade. E um quarto das pessoas que têm transtorno alimentar também têm sintomas de estresse pós-traumático. Então a gente vê que o transtorno alimentar, ele é bem complexo e ele geralmente está associado a alguma outra desordem. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Já no Canadá, nesse outro cartaz, ele mostra que aproximadamente 55 mil pessoas na cidade de Alberta, elas apresentam algum transtorno alimentar. E uma a cada três canadenses já experimentaram algum tipo de doença ou transtorno mental. 10% das pessoas que sofrem de algum transtorno alimentar são do sexo masculino, então um percentual bem mais baixo. E 60% das mulheres e 40% dos homens têm uma imagem negativa dos seus corpos. Então tem uma imagem corporal negativa e isso vai influenciar diretamente nesse desenvolvimento de transtorno alimentar, que eu vou explicar um pouco mais pra frente também. Mas o que pode, então, desencandear um transtorno alimentar? Eu já dei aí uma dica, né, que é justamente essa imagem corporal desturpada, essa insatisfação corporal. E se vocês quiserem colocar no chat aí pra no final eu ver o que vocês responderam, podem ficar à vontade. O que vocês pensam que pode influenciar uma pessoa a vir a desenvolver um transtorno alimentar? Então, qual seria a causa? Por que uma pessoa teria um transtorno alimentar? Então, traumas ainda na infância é um dos fatores. Abuso, seja ele sexual, seja ele físico ou mesmo psicológico. A insatisfação corporal. Uma busca por aceitação em um grupo, em um meio. E fatores biológicos, genéticos principalmente, estão associados ao desenvolvimento do transtorno alimentar. Então, nós temos fatores, três tipos de fatores aí. Nós temos os fatores predisponentes, os fatores precipitantes e os fatores mantenedores. E é, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas é importante destacar, né, que os fatores mantenedores, dentro deles, a gente tem fatores protetores. Que são fatores que o indivíduo, ele acaba desenvolvendo biologicamente, psicologicamente, pra se manter naquele quadro de transtorno alimentar. Então, aqui nos fatores predisponentes, destrinchando eles, quais seriam esses fatores predisponentes? Que vão predispor o indivíduo a ter um transtorno alimentar. A hereditividade também, ela é muito estudada, mas se pergunta qual que é a relevância? Relevância. Qual é o percentual da importância desse fator genético vir influenciar a pessoa a ter ou não o transtorno alimentar? Então, não se sabe. Sabe-se que sim, influencia, mas não se sabe a relevância. A influência dos pais, e quando a gente trata de influência dos pais, principalmente aqueles indivíduos que têm relações conflituosas com esses pais. Então, que sofrem muita pressão, ou pais que têm um histórico, né, de abuso, que passam aquilo pro filho, mesmo que inconscientemente. Então, a influência dos pais também é muito importante. Os traumas de infância, como eu já falei, sejam eles físicos ou psicológicos, vão influenciar. Esse ideal de beleza ou magreza que a sociedade, ela traz hoje, essa cobrança de que pra você ser bonito, você precisa se encaixar no padrão X ou Y. Também essa pressão estética. A recusa alimentar, que começa ali na infância ainda, né, a gente sabe que a fase de introdução alimentar é muito importante. Depois que a criança, ela para, ou ela não tem mais como prioridade, né, o aleitamento materno, ou até mesmo começa a conhecer novos alimentos, esse processo de introdução alimentar passa por um momento de recusa. E até mesmo a forma que os pais lidam com isso e a forma que essa criança, ela vai crescendo e se relacionando com o alimento, pode influenciar no transtorno alimentar. E isso também está ligado, diretamente ligado, à sensação de autocontrole e poder. Ou seja, o indivíduo, ele não tem controle sobre outros fatores da vida dele, porém ele consegue controlar o que ele come. Então, essa sensação de poder, eu posso controlar se eu como ou se eu não como, é um fator que também pode ser um predisponente, né, ao desenvolvimento do transtorno. Por fim, as mídias, principalmente as redes sociais. Não só elas, né, mas a TV, enfim. Mas as redes sociais, hoje, elas são tidas como um dos principais fatores predisponentes para essas pessoas, né, que já têm uma predisposição, por causa, justamente, dessa imagem vendida, né, de vida perfeita, de corpo perfeito, de saúde atrelada à magreza. Então, ela também influencia diretamente como fator predisponente. Quando a gente fala dos fatores precipitantes, a gente tem, então, uma predisposição ali, como eu mencionei, por vários fatores que essa pessoa tem, mas não necessariamente uma pessoa que sofreu abuso, uma pessoa que é muito, muito habituada, muito influenciável pelas redes sociais, ela vai desenvolver um transtorno. Não, não é bem assim. Então, ela começa com algumas atitudes que podem levar a isso. Um exemplo disso são as dietas restritivas. Então, a pessoa, ela pode começar apenas com uma dieta restritiva e ela ter resultados ou não, e isso vai virando uma bola de neve, até que ela se encontra dentro de um quadro de transtorno alimentar. Isso evolui para um quadro de transtorno alimentar. O abuso sexual, físico ou psicológico, também pode ser um fator precipitante. Então, vamos imaginar um indivíduo que ele já tem essa predisposição, já tem uma insatisfação corporal, já tem essa influência da mídia ali agindo, e ela sofre um abuso sexual, ou físico ou psicológico. Isso pode ser precipitante para que ela venha desenvolver um transtorno alimentar. A cobrança excessiva, especialmente a autocobrança, pode ser um fator precipitante, e isso aí pode ser relacionado com várias áreas da vida da pessoa. Então, um exemplo claro, adolescentes que estão ali no preparatório pré-vestibular. A gente sabe que existe uma cobrança muito grande, horas de estudo, né? Então, se ele já tem aqueles fatores que eu mencionei, e aí ele se encontra na situação dessa, de ansiedade, de muita pressão, e essa autocobrança, e essa falta de controle sobre o que vai acontecer, eles podem também acabar desenvolvendo um transtorno alimentar. Os fatores mantenedores são aqueles que vão fazer com que o indivíduo se mantenha naquele quadro de transtorno alimentar. Então, um dos principais são as alterações fisiológicas, adaptativas do corpo, que nós vamos falar mais à frente. Mas o nosso corpo, ele vai modelando a resposta àquele transtorno, de modo que eu continue vivo, e que eu continue, no máximo possível, né? Conseguindo fazer as minhas atividades, exercer a minha vida, né? Até que chega um ponto que não tem mais como. Mas isso é um fator mantenedor. Então, o indivíduo, ele se convence de que está tudo bem, porque ele continua vivendo a vida dele, entre aspas, normalmente. As alterações psicológicas são um fator muito importante, porque ao longo do processo desse transtorno alimentar, o indivíduo, ele começa a mudar a forma que ele se enxerga. Então, o distúrbio de imagem, ele é uma coisa bem característica dos transtornos alimentares. Então, o indivíduo, ele sempre se vê com um peso maior do que ele realmente está. A negação é outro fator muito forte, porque o indivíduo, ele não acha que ele está num processo de transtorno alimentar. Ele acha que ele está sob controle, que aquilo é normal. E as recaídas também. Então, é aquele indivíduo que, muitas vezes, ele passa por episódios do transtorno alimentar, por crises, depois ele para e ele tem uma recaída. Então, ele volta para o transtorno, porque ele começa a ficar muito preocupado. Ele não se sente seguro de sair daquele transtorno. Então, é um ciclo meio que sem fim. Aqui, eu trouxe uma imagem que resume as consequências dos transtornos alimentares, que eu vou explicar mais para frente, mas para a gente entender de uma forma geral. Não é só da anorexia nervosa e bulimia nervosa aqui. A gente está falando dos transtornos como um todo. Então, no cérebro e nos nervos, o paciente, ele não consegue pensar com clareza. Então, ele tem medo de ganhar peso. Ele morre de medo de ganhar peso. Tem quadros de tristeza, de mau humor, ele tem lapsos de memória, desmaios. E mudanças, acontecem mudanças na química cerebral. Então, essas respostas, elas vão mudando. O intestino, geralmente, é preso e inchado. Os cabelos, os fios, eles se tornam mais finos e mais quebradiços. Até por uma questão de desnutrição, né? E vários outros fatores. O coração. Há uma redução excessiva da pressão sanguínea. Pode haver arritmia, palpitação, parada cardíaca. Os rins. É comum, péter nos rins. E até mesmo, nos casos mais graves, vira a ter uma falência renal. No sangue, então, a gente encontra pacientes com anemia, né? Entre outros desequilíbrios nutricionais, com baixas taxas de potássio, de magnésio, de sódio. No músculo e nos ossos, há um enfraquecimento muscular, um inchaço das articulações, podem haver fraturas e até mesmo osteoporose, dependendo do quão longo é esse tempo durante esse transtorno. hormônios, então, amenorreia, a ausência da menstruação é bem comum nas mulheres, a perda de massa óssea, problemas no crescimento, no caso das crianças e adolescentes, e dificuldades para engravidar. A pele, geralmente, é seca, amarelada, é fácil de ferir, é uma pele muito sensível, as unhas são quebradiças, mais vulnerável, e também esses indivíduos, eles são mais vulneráveis às baixas temperaturas, então, eles sentem bastante frio. Então, em resumo, essas são as consequências dos transtornos alimentares de forma geral. A classificação e o diagnóstico, ela é feita pelo médico, então, tem a DSM-5, de 2013, ela traz um capítulo que se chama Transtornos da Alimentação e Transtornos Alimentares. Nesse capítulo, tem anorexia, bulimia nervosa, compulsão alimentar, transtorno alimentar restritivo, evitativo, transtorno de ruminação e o PICA, que é aquele transtorno que a pessoa come coisas estranhas, terra, tijolo, enfim, a pessoa quer comer coisas que não são alimentos, não deveriam ser ingeridas. Mas o nosso foco aqui na aula vai ser anorexia e bulimia nervosa. O tratamento desses transtornos alimentares, ele não tem uma regra e não tem um, como eu posso dizer, uma receita, um protocolo, esse é o tratamento, não tem. Porque cada transtorno, ele é muito específico, ele tem características muito diferentes, então, esse paciente, ele precisa de terapia medicamentosa, ele precisa de terapia cognitivo-comportamental e ele precisa do tratamento nutricional. Então, a equipe multiprofissional, ela é essencial para o tratamento do transtorno alimentar. entrando no nosso primeiro tema, que é a anorexia nervosa, o que nós temos aí um pouquinho da história da anorexia nervosa? Esse médico, Richard Morton, lá em 1694, ele foi o primeiro a observar essa situação da pessoa não comer, dela emagrecer ao ponto de ela vir a falecer. E ele relatou isso como estenuação nervosa. Então, esse é o primeiro termo utilizado para tratar anorexia, para falar de anorexia. Só 200 anos depois que, em 1873 e 1874, quase que ao mesmo tempo, esses pesquisadores, o William Whitnagel e o Ernest Lasig, eles falaram na palavra anorexia nervosa. Então, eles foram os primeiros a cunhar o termo, meio que ao mesmo tempo, então, eles dois recebem aí o crédito, porque foi um lá nos Estados Unidos, se não me engano, e o outro lá em Paris que vieram com esse termo de anorexia nervosa. E esse termo, ele vem do grego, onde an seria ausência e orexis apetite. Então, anorexia seria ausência de apetite. Mas esse termo, ele hoje, ele já recebe muito questionamento, porque quando a gente pega e entende melhor como que funciona a anorexia nervosa, não é bem que o indivíduo, ele não tenha apetite, né? Claro que lá naquela época se pensava que era isso e o nome, ele perpetua até hoje. Mas não é que o indivíduo não sente fome, ele não quer comer. Então, ele se recusa a comer. Então, não é uma ausência de apetite, mas ele se recusa a comer. É uma recusa de comer. Aí, lá, em 1914, uma doença foi identificada, a doença de Simons. Essa doença, ela se dá por um problema na hipófise. Então, a hipófise, ela chega a um ponto que ela não funciona mais. E essa pessoa, ela começa, então, a não comer. Ela não tem mais esse equilíbrio de fome e saciedade, ela não sente fome e ela emagrece ao ponto de vir a falecer. Por muito tempo, assim, depois de que foi, lá em 1914, que foi definida essa doença de Simons, que foi identificada, começou-se a achar que a anorexia, ela era de cunho, puramente endócrino. Então, a minha hipófise, ela não funciona, essa pessoa, ela para de comer. Mas, lá, 30 anos depois, 1970, o Gerald Husserl, ele falou, não, tem pessoas que estão tendo anorexia e elas não têm problema algum na hipófise. Então, essa doença, ela não está relacionada a somente, né, a questões, na verdade, é muito mais psicológicas, não são questões aí de falhas, né, fisiológicas. E aí, ele definiu os critérios para o diagnóstico da anorexia nervosa. Então, hoje já se sabe que tem sim a doença de Simons, nessa síndrome, acontece, mas a anorexia nervosa é outra, é outra história. Então, os primeiros casos de anorexia nervosa datam de muito tempo, mas em Paris, já se retratavam nos jornais casos de anorexia nervosa. Esse exemplo aí dessa moça de Paris, 1892, a gente vê ela saudável e depois ela muito emagrecida. E nessas fotos já são relatos de um caso de anorexia nervosa. E a moça veio a falecer, né, por não, por se recusar realmente a se alimentar. Então, segundo, né, associação americana, a gente tem uma definição aí de anorexia que é restrição da ingestão calórica em relação às necessidades, o que leva a um peso corporal significativamente baixo, associado a um medo intenso de ganhar peso ou engordar, devido à forma como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados. Então, basicamente, a pessoa, ela não aceita o corpo que ela tem, ela se vê acima do peso e ela começa a restringir a ingesta calórica até um ponto de que ela começa a ter esse impacto no corpo e na saúde. Então, ela tem etiologia multifatorial, como eu já expliquei, né, comum aos outros transtornos, mas no caso da anorexia, a genética e os fatores socioculturais tem o seu destaque. Principalmente, quando a gente fala em fatores socioculturais, a mídia e, como eu já disse, as redes sociais. Então, na anorexia nervosa, ela é caracterizada por grande e intencional perda de peso. Então, há uma restrição alimentar severa, há uma busca incessante pela magreza e há um distúrbio de imagem corporal muito forte. E é muito importante a gente ter claro em mente que, apesar de que a maioria dos seus pacientes, eles vão evoluir como nessa moça da foto, que eu mostro aí, ela bem emagrecida, né, que é uma imagem característica da anorexia, nem todo paciente que tem anorexia nervosa, ele vai chegar nesse ponto. Por quê? Porque alguns pacientes com obesidade, pacientes que estão com sobrepeso, eles podem desenvolver anorexia de uma forma meio cíclica. Então, eles não chegam nesse ponto. Por quê? Porque eles já estavam, vamos dizer, bastante acima do peso. O quadro de anorexia faz com que eles percam o peso, mas em relação ao peso que eles estavam, eles acabam indo para um MC normal, para um peso corporal normal. e isso não chama a atenção das pessoas e isso não desperta esse clique para a anorexia nervosa nesses indivíduos, mas acontece também. Eu vou falar mais na frente dessa associação, né, da anorexia com outros distúrbios, outros transtornos alimentares. Bom, então, na anorexia, a gente pode ter dois quadros. Pode ter o paciente que vai ser restritivo e o que vai ter métodos purgativos. No restritivo, o que a gente tem? O paciente, ele faz uma restrição alimentar severa. Então, ele se recusa a comer ou come muito pouco. Há uma prática exagerada de atividade física. Então, sempre que ele come, ele acha que ele engordou, que ele vai engordar e ele se exercita de uma forma exacerbada para queimar aquela caloria. Ele não apresenta compulsão. Então, esse paciente, ele não vai ter episódios que ele vai comer, 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 comer e depois se arrepender disso. Não, pelo contrário. Ele tem, assim, pavor de comer. Então, ele come muito pouquinho. E, nesse caso restritivo, como o nome já diz, ele só vai restringindo cada vez mais. Mas não tem purgação. Então, como ele não tem compulsão, ele não come de forma exacerbada, ele não tem necessidade de fazer uma purgação, de vomitar, de usar laxante, de usar diurético para perder peso. Então, não tem isso. No purgar ativo, a gente já tem um quadro diferente. A gente tem um paciente que ele apresenta compulsão alimentar. E, nesse caso, é mais comum nesses pacientes que não são tão emagrecidos. Ele come bastante e depois ele vem com o método compensatório. Então, ele pode vomitar, ele pode usar laxante, ele pode usar diurético, porque ele quer compensar esse momento de compulsão que ele teve. Entre 12 e 18 anos é a idade que mais comumente começa esse processo, porque a gente sabe que essa fase dos 12 anos, da entrada na adolescência, existe esse começo de preocupação com a imagem corporal, essa necessidade de fazer parte de um grupo, de estar inserido em um meio. E a prevalência é de 0,5% a 1% na população, sendo que a maior parte é no sexo feminino. E socialmente, culturalmente, a gente entende que tem essa pressão estética muito grande sobre as mulheres. Quando a gente vai falar, então, dos aspectos clínicos e das complicações, a gente tem sinais característicos da anorexia nervosa, que são bem evidentes, dependendo, né, do estado do paciente, do nível que essa anorexia já está. Então, o corpo, na grande maioria das vezes, como eu falei, não sempre, mas na grande maioria das vezes, corpo emagrecido, há uma baixa estatura, as mamas são pouco desenvolvidas, principalmente, a gente fala de adolescentes, a cheirose, que é essa pele ressecada, cianose, que é uma pele azul arrocheada, palidez, alopécia, queda de cabelo, né, os lábios desse paciente são ressecados ou feridos, ou os dois. Tem o sinal de Russell, que é muito característico, que são úlceras dorsais na superfície das mãos, por provocar o vômito, né, então o paciente provoca o vômito e essa parte da mão encosta ali no dente e acaba fazendo, machucando, né, erosão dentária pelo próprio ácido desse vômito, a hipertrofia bilateral das parótidas, então existe uma hipertrofia das parótidas, hemorragia subconjuntival, então esse sangramento acontece, a midriase, que é uma dilatação da pupila, as unhas fracas, quebradiças, o lanugo, que é muito característico, que é uma fina camada de pelos na face e no tronco, as mãos e pés estão sempre frios e tem o edema postural. Então eu trouxe aqui algumas imagens, né, dos principais, não de todos, então aí a xerose, a pele chega a descamar em alguns casos, a erosão dentária, muito característica, essa hipertrofia da parótida, a cianose, né, que é essa pele também amarela rocheada, a midriase, também característica, bem comum, e o sinal de russo, como eu expliquei, esses machucados que aparecem na mão por ele vomitar, né, ficar induzindo vômito e acaba machucando. O edema postural, essas unhas fracas e quebradiças, e aí o lanugo, né, que é essa fina camada de pelo que ela surge no rosto, principalmente no tronco. Então, quando a gente vai falar das complicações clínicas desse paciente, a nível endócrino e metabólico, a gente tem nas mulheres uma menorréia. E essa menorréia, ela pode ser revertida se esse paciente voltar, né, a ganhar peso e chegar a pelo menos 22% de gordura corporal. Aí a gente consegue retomar aos poucos esse controle hormonal e essa menstruação retorna. Nos homens, é muito comum esterilidade e perda de desejo sexual. Há também um discreto aumento do GH e uma diminuição do IGF-1. Então, a estatura desses indivíduos, ela vai ser prejudicada, principalmente quando a gente fala de adolescente, né, da criança, ali. E isso também vai influenciar esse, essa alteração hormonal vai influenciar na manutenção da perda de gordura. Porque isso também vai influenciar na perda de gordura. Então, é uma coisa completando, vamos assim dizer, a outra, né, mecanismos adaptativos. Eles têm uma intolerância ao frio, porque é uma perda muito grande de massa gorda e pode ocorrer também hipoglicemia, esse paciente ele não come ou ele faz métodos purgativos, uma hipercolesterolemia por causa desse desarranjo, né, muita lipólise e todo um desarranjo ali e a desidratação, porque o paciente muitas vezes até água ele se recusa a beber. A nível cardiovascular, então a gente vai ter uma bradicardia e uma hipotensão, esse paciente ele desidrata, né, arritmias, porque ele ainda por cima faz uso de laxantes e diuréticos, então além dele já estar desidratado, ele ainda faz uso desses medicamentos. É muito comum a litíase renal, porque a gente tem aí um menor fluxo, né, sanguíneo, um rim, né, trabalhando com dificuldade e os cálculos e a litíase renal são muito comuns. No trato gastrointestinal, então, a gente tem quadros de obstipação no geral, uma saciedade muito precoce, alteração do paladar e, em alguns casos, diarreia. A diarreia, ela é mais comum nos pacientes que fazem pulgação, porque eles usam tanto laxante, tanto diurético e acabam desregulando a fora intestinal e podem cursar com quadros de diarreia. hematológicas, a gente tem, então, a leucopenia e a linfopenia, então, são pacientes que têm uma imunidade muito baixa, vivem doentes, gripados, enfim, indispostos. A anemia também é muito comum. Alterações ósseas, a gente tem aí a osteoporose e a osteopenia e uma redução do esmalte dos dentes, como eu mostrei, naquelas, aquela corrosão do esmalte dentário. Como comorbidades, o que geralmente esse paciente apresenta associado? Desnutrição, como eu já falei, depressão, também a distimia, que é uma depressão mais leve, porém, mais continuada, né? Então, o paciente não apresenta casos graves de depressão, mas ele está sempre naquele quadro de tristeza, né? É uma depressão mais estável, mas que ele está ali sempre naquele quadro. A ansiedade, então, o paciente, ele se apresenta muito ansioso, transtorno obsessivo-compulsivo, é comum de estar associado, transtorno por uso de álcool e outras substâncias, principalmente no método purgativo, porque, como eu falei, o paciente, ele não é que ele não sente fome, mas ele se recusa a comer, então ele não aceita comer. Então, aí ele acaba optando pelo uso de álcool e de outras drogas, para que ele consiga distrair a cabeça, enfim, que ele acaba conseguindo manter esse processo de não comer. Então, agora, vamos entrar aqui na bulimia nervosa e um pouquinho da história, então, da bulimia. A bulimia, na verdade, assim, esse processo de vomitar após comer, ele data lá do Império Romano. Então, lá no Império Romano, existia uma coisa chamada vomitório. O que era esse vomitório? Aí, na imagem, vocês conseguem ver que as pessoas estão num banquete, aí sentadas, comendo, e na frente delas tem vasos enormes. Esses vasos eram, compunham, o vomitório, que era um lugar para as pessoas vomitarem após o banquete. Então, as pessoas comiam, 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 vomitavam depois do banquete e voltava, então, um novo banquete para que essas pessoas pudessem comer mais. Isso porque, na época, quanto mais gordo você fosse, a pessoa fosse, mais riqueza você ostentava. Queria dizer que você era ainda socialmente, culturalmente, mais bem sucedido. Então, isso era um hábito comum. Mas, o nosso amigo Gerald Russell, que foi o que eu falei para vocês lá atrás, que trouxe, né, os critérios diagnósticos da anorexia, ele foi o primeiro a cunhar, lá nos anos 70, o termo bulimia. E também, oriundo do grego, o nome vem de boi e limos, que é uma fome de boi. Então, a pessoa come, come, come em uma quantidade enorme, né? E aí, o termo bulimia. A bulimia, em um primeiro momento, ela foi dada como uma variante da anorexia nervosa. Então, ela não era considerada um transtorno alimentar sozinha. A gente tem anorexia, a gente tem a bulimia. Não. Ela era dada como uma variação, porque vocês viram que na anorexia a pessoa também cursa com quadros de vômito, né? Na purgativa. Mas, aí, lá na DSM-3, em 1980, foi separado. Então, ela foi classificada como um transtorno alimentar. Por quê? Porque percebeu-se que ela tinha características específicas, algumas em comum com a anorexia, porém, ela tinha as suas próprias características. Então, a partir dos anos 80, se cunhou que era separado. Então, tinha a anorexia nervosa e tinha a bulimia nervosa. Então, a bulimia, ela trata-se de um transtorno alimentar complexo, que contém uma série de comportamentos inadequados, que levam a um sério comprometimento biopsicossocial do paciente. E aí, no quadro da bulimia, o paciente, ele pode apresentar um peso normal ou elevado. Então, vejam aí a primeira diferença significativa da bulimia panorexia. É que o paciente, em geral, ele não vai emagrecer. Ele não tem esse resultado de emagrecimento. Ele apresenta compulsão alimentar. Então, é um paciente que ele come muito e depois ele vai lá e coloca isso para fora. os métodos, eles podem ser purgativos ou não e a culpa e a vergonha, ela é uma característica muito forte. Então, esse paciente, ele não consegue se controlar. Ele não consegue não comer ou ele consegue ficar sem comer por um período e depois ele tem compulsão. E aí, a culpa vem e ele se culpa por isso e ele vai lá e tenta resolver vomitando. E uma coisa em comum com a anorexia é a busca incessante pela magreza. Então, esse paciente, ele não está feliz com o próprio corpo e ele sente essa necessidade de emagrecer. Aqui tem um ciclo bem resumido do que, como que funciona, então, como que acontece essa bulimia. Primeiro, o paciente, ele vai cursar com restrição. Então, essa restrição, ela é fundamental como um fator, né, para dar início e a manter esse ciclo que o paciente com bulimia, ele vive. Ele restringe bastante com o objetivo de perder peso. E aí, ele chega num momento que ele não aguenta mais e aí, ele passa pela compulsão, que é desencandeada justamente pela restrição ou por outros fatores emocionais. Então, até mesmo a frustração por não estar tendo resultado com essa restrição, não estar perdendo peso, faz com que ele tenha um episódio de compulsão. depois desse episódio, o paciente vai para a purgação. Então, o paciente, ele usa, né, essa purgação como uma purificação. Eles entendem como um alívio. Eu errei, eu comi muito, mas agora está tudo bem porque eu consegui me livrar disso que eu fiz, dessas calorias, desse alimento. E no não purgativo e purgativo, né, como que a gente vai diferenciar? No não purgativo, então, o paciente, ele faz jejum, ele pratica exercício físico de uma mesa gerada e ele entende isso como se fosse uma rotina normal e ele não faz purgação. Então, ele não tem o vômito, o laxante, o diurético, frequente. Mas entendam aqui, esse não purgação é que não é uma coisa frequente, tá? Então, fala, uai, mas você pode se perguntar, né? Mas na bulimia, ele não sempre vai vomitar? Sim. Mas quando a gente caracteriza o paciente no não purgativo, é que esses episódios são menos frequentes. E aí, nos critérios de diagnóstico, isso é bem explicado, bem detalhado. Mas pra vocês entenderem, imagine que esse paciente que tem bulimia que é no não purgativo, ele tem quadros em que ele vomita. Então, ele consegue ir comendo e mantendo uma restrição em que ele não vomita sempre depois que ele come. Mas aí, quando ele tem esses momentos mais compulsivos, ele usa laxante, diurético, aí ele desespere, ele faz de tudo naquele momento específico. Então, é cíclico. No purgativo, não. Atividade física também é intensa, mas ele usa diariamente, métodos compensatórios. Então, é um paciente que ele toma diurético todo dia, que ele toma laxante todo dia ou toda semana e que ele vomita todo dia. Então, toda e qualquer refeição que ele faça, ele vai usar um método purgativo. Então, essa é a principal diferença, tá? Entre um e outro. Um pouco da epidemiologia, então. É um dos transtornos alimentares com maior incidência, onde a gente tem uma incidência aí de 1 a 1,5% da população e com a prevalência maior, de novo, no sexo feminino. E isso, gente, sabendo que a bulimia, como eu falei pra vocês, o paciente, ele muitas vezes não vai apresentar aquela perda de peso exacerbada que a gente vê na anorexia. Então, é muito difícil a gente saber identificar essas prevalências, porque são indivíduos que não vão chegar e falar, eu tenho bulimia, né? É muito mais fácil de esconder. É multifatorial, onde a gente tem genética associada a fatores socioculturais e novamente, né? Eu reforço aqui nos fatores socioculturais as redes sociais influenciando bastante. Então, os aspectos clínicos. Medo de comer alimentos perigosos, então eles têm uma lista, eles caracterizam alimentos como saudáveis e não saudáveis, que eu posso comer e que eu não posso comer. Há um prazer desses pacientes com aquela sensação de estômago vazio. Então, pra eles é uma vitória sentir o estômago vazio. Eles têm muita raiva porque eles sentem fome, como se fosse uma coisa que eles pudessem controlar, Não fosse fisiológico. Eles se esculpam por sentir fome. Há uma sensação de culpa e incompetência por não conseguir ficar sem comer. Então, eles também se sentem incompetentes por não conseguirem comer. E os aspectos clínicos são muito parecidos com os da anorexia, né? São menos aspectos, sinais, mas são bem parecidos. E aqui eu trouxe a imagem de novo pra relembrar dos principais, né? Os mais comuns. Cheirose, cianose, erosão dentária, unhas quebradiças, hipertrofia de parótidas e o sinal de russo. Nos aspectos clínicos e complicações, a gente tem então aí endócrina metabólica, há uma irregularidade menstrual, assim como na anorexia. Não é tão comum a menorréia, mas a irregularidade sim. A hipoglicemia e a hipercolesterolemia, por esse desarranjo hormonal. A desidratação e a alcalose metabólica, devido à purgação, né? Os métodos de usar diuréticos, laxantes, é muito comum. E o principal, a principal consequência mais grave é a redução de sódio, potássio, cloreto, fósforo e magnésio nesse paciente, que é o que vai recarretar mais complicações pra ele. Nas alterações cardiovasculares, a gente também tem a arritmia, pelos mesmos motivos que você tem na anorexia, os abusivos, de laxantes, de diuréticos, os cálculos renais, também pelo mesmo motivo e a anemia, também pelos mesmos motivos da anorexia. No trato gastrointestinal, a gente tem lesões do trato digestivo. E isso é bem interessante porque esses pacientes, como eles, no método pulgativo, eles associam várias formas de pulgação, então é vômito com laxante, com diurético, tudo junto ao mesmo tempo, às vezes, isso vai lesionando cada vez mais esse trato digestivo. E os dentes, eles podem chegar até a cair, então tem a lesão dos dentes e pode chegar a um ponto que eles podem cair. Há obstipação severa, que é o mais comum, mas também, como eu falei na anorexia, essa desbiose, esse desarranjo intestinal, ele pode causar também diarreia nesses pacientes. As comorbidades associadas, então transtorno do humor, transtorno de personalidade, ansiedade, depressão e transtorno por uso de psicoativos, também são comuns. A terapia nutricional para esses pacientes, ela tem um papel fundamental no tratamento, mas ela não funciona sozinha. Como eu falei, é um trabalho multiprofissional. A prescrição de dietas, ela não é indicada para esse tipo de paciente, mas sim, é preciso que o nutricionista, ele estipule metas para o tratamento e não um plano alimentar. por que não? Esses pacientes, gente, eles não sentem prazer nenhum de comer, então uma estratégia com ele de plano alimentar não vai funcionar. Ou eles não comem, ou eles comem de maneira completamente descontrolada. Então, é um paciente muito diferente. Qual que é o objetivo, então, dessa terapia nutricional? Primeiro, eu vou ter que melhorar essas condições físicas desse paciente. Então, eu estou falando aqui primeiro a nível ambulatorial, né? Então, o paciente ainda está num ponto que a gente consegue trabalhar com ele isso. Melhorar o estado geral, então, o controle, fome e saciedade desse paciente, ele se perdeu. Então, a gente precisa tentar resgatar isso com ele. Promover um ganho de peso gradual, e isso é bem complicado, a gente precisa muito do suporte da psicologia aqui, da medicina. Por quê? Porque esse paciente, ele tem pavor de ganhar peso. Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso com ele. Promover a educação nutricional, então, paciente, como eu falei, eles dividem alimentos bons em alimentos ruins, tem pavor de alimentos X ou Y, e idolatram outro tipo de alimento. Então, essa reeducação é importantíssima, e a gente precisa mudar a percepção da comida e do comer. Então, eles têm que começar a entender que o comer, ele é necessário, não apenas para manter uma aparência física, mas fisiologicamente que isso também é importante. Então, esses são os nossos principais objetivos com esse paciente. Na anamnese, a gente precisa levantar a história de peso corporal desse paciente, tentar descobrir quando que foi desenvolvido esse estenção alimentar, se usa álcool ou outras drogas, qual que é a frequência dos episódios purgativos que esse paciente tem, quais são os sintomas gastrointestinais que ele apresenta, quais são as preferências e aversões alimentares, porque ele vai dizer, a gente precisa entender também se são preferências ou se são julgamentos sobre aquele alimento, quais são os mitos e tabus alimentares, como que é o consumo de carboidrato desse paciente, porque alguns deles tem pavor de carboidrato porque engorda e não querem comer de jeito nenhum, qual que é a condição socioeconômica desse paciente e como que está a estrutura familiar, porque isso também é muito importante. Na avaliação do estado nutricional, a gente faz então o peso atual, o habitual e o ideal. No caso de criança e adolescente, fazer as relações peso para a estatura, desculpa, peso para a idade, altura para a idade e peso para a altura é muito importante. É muito característico no peso para a idade o paciente apresentar pelo menos 15% de déficit. E isso é comum dado a todo o quadro que eu já expliquei. circunferências e pregas se for possível é interessante fazer para a gente conseguir mensurar essa perda de percentual de gordura e até mesmo o ganho. Bioimpedância, eu coloquei com interrogação, queria que vocês colocassem aí no chat se vocês acham que é uma boa opção ou não a bioimpedância. E o DEXA. Então o DEXA, gente, ele é muito utilizado a nível de pesquisa, né? É um aparelho caro, enorme, mas que divide, faz um raio-x assim do corpo inteiro e dá exatamente quanto de gordura, quanto de massa muscular esse paciente tem, é ótimo, mas não é a realidade do ambulatório nem do dia a dia de ninguém. Mas só para critério de curiosidade, nos estudos que esses pacientes usam, eles usam DEXA. A bioimpedância, gente, não sei se vocês já colocaram no chat, mas ela não é muito recomendada. Por quê? Existem vários critérios para você fazer a bioimpedância. Tem que estar em jejum, tem que estar com, tem a questão da hidratação, então coisas que esse paciente dificilmente vai seguir e uma coisa muito importante quando a gente vai avaliar o estado nutricional é que esses pacientes eles são bem traiçoeiros. É uma palavra, acho que é mais adequada agora que eu posso falar é essa. Eles tentam burlar, né? Por causa do transtorno, eles tentam burlar para mostrar que eles ganharam peso. Então é muito comum um paciente beber dois, três litros de água antes da pesagem. Então a barriga dilata, a família até fica feliz achando que ele está ganhando peso e na verdade é só água. Então numa bioimpedância imagina que resultado a gente teria. Sem contar que esses pacientes na maioria das vezes estão desidratados, né? A bioimpedância o paciente não pode estar usando diurético, enfim. Então tem várias limitações. Então o ideal é fazer as circunferências, as pregas se possíveis e pesar o paciente. Nos exames bioquímicos, então a gente sempre é preciso pedir um hemograma completo por todas aquelas alterações que eu mencionei antes. As proteínas totais e albuminas são importantes. Dosar os eletrólitos, como eu falei, porque a tendência é que eles diminuam. E outros exames também são interessantes dependendo do agravamento desse paciente, do quadro. Então função renal, função hepática, porque algumas enzimas hepáticas podem estar diminuídas também. Os inquéritos dietéticos a gente usa geralmente recordatório habitual, QFA e um diário alimentar. E esse diário alimentar, a gente é com muito cuidado, muita parcimônia para usar, porque esse paciente tem pavor de comer. Então para ele comer e muitas vezes relatar o que ele comeu é uma tortura. Então muitas vezes a família é o suporte. Então a família, a mãe, enfim, alguém da família monta o prato desse paciente, esse paciente come e ela vai lá e vê o que ele comeu e relata. Pacientes que já estão mais estáveis ou que já aceitam tratamento, dependendo, eles mesmos conseguem fazer esse diário, mas eles anotam, o ideal é que eles anotem e guardem isso em um lugar que eles não tenham acesso até a próxima refeição. Porque isso realmente pode ser um processo muito doloroso para um paciente com transtorno alimentar, relatar o que ele come. Mas ainda é a forma mais eficaz da gente acompanhar a evolução do ponto de vista dietético. Um tratamento hospitalar, então ele é indicado quando aquele paciente não está mais no nível ambulatorial. Então ele está muito depressivo, ele coloca em risco a própria vida, ele não come de forma alguma, então ele só vai se alimentar se for por sonda. A desnutrição, ela já está severa, com IMC menor que 14 ou o peso para estatura menor que 75%. E a terapia nutricional indicada nesses casos é para desnutrição, porque esses pacientes quando eles estão nesse estado, eles já estão desnutritos. Mas é importante ter muito cuidado com a síndrome da realimentação. Então são pacientes que precisam ser observados muito de perto. sem contar que esses pacientes, eles na maioria das vezes ficam na ala de psiquiatria porque eles são violentos, eles já estão no estado mental que eles arrancam a sonda, agridem a equipe, então é muito, é um paciente que tem que ter muito cuidado e tem que ser uma equipe realmente preparada para cuidar. Aqui eu trouxe o site do IPQ que tem aí, vocês podem acessar depois, ele tem um programa de transtornos alimentares que é o Ambulim que foi criado em 92, então é referência no Brasil, foi o primeiro hospital clínico especializado em transtorno alimentar, fica na faculdade de medicina da USP, no hospital, na faculdade de medicina da USP, ele é o primeiro centro especializado em transtorno alimentar, como eu falei, ele tem um ambulatório só de bulimia e para transtornos alimentares e por isso ele tem esse nome Ambulim, mas hoje ele já trata vários outros, então ele tem ambulatórios especializados em crianças e adultos com transtornos alimentares, então quem se interessa pelo assunto, eu sugiro fortemente entrar no site e dar uma conferida, eles tem os serviços deles aí, descritos, são vários, para vários transtornos separados por criança, homem, mulher, então é bem legal e eu deixo aqui um vídeo de recomendação, só vocês colocarem lá Ambulim, programa de transtornos alimentares no YouTube, que é uma entrevista com um médico do Ambulim que ele explica como funciona a equipe, como funciona o hospital, como funciona tudo e é bem legal, é bem interessante. Então essas são minhas referências e muito obrigada. e aí e aí Tchau.